Um ataque cometido contra um dos candidatos durante a campanha eleitoral de 2018, um caso que teve uma investigação concluída nos anos seguintes e que costuma retornar ao debate político com questionamentos aos resultados das apurações. Um caso que foi recentemente retomado e que deve voltar a repercutir em meio a uma nova disputa eleitoral. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pelegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, dia em que o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ele estava internado desde segunda-feira com um quadro de obstrução intestinal. Bolsonaro se sentiu mal depois do almoço de domingo, interrompeu a folga no litoral de Santa Catarina e foi admitido no hospital com dores abdominais. Na terça-feira, os médicos descartaram a necessidade de uma nova cirurgia. Ele já passou por quatro intervenções cirúrgicas em decorrência da facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. O responsável pelo tratamento do presidente nos últimos anos, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, afirmou numa entrevista coletiva com Bolsonaro nesta quarta-feira que o presidente está curado, pronto para o trabalho e que deve seguir uma dieta restrita. Macedo também disse que a obstrução é consequência da facada. Segundo o médico, depois do atentado, Bolsonaro teve uma peritonite, que é uma inflamação numa membrana do abdômen, o que pode causar quadros de obstrução intestinal como o que ele teve nesta semana e em meados de 2021, quando também foi internado. De acordo com Bolsonaro e com o médico, o incômodo de agora aconteceu porque o presidente não mastigou direito os camarões que comeu no almoço de domingo. Na primeira postagem que fez do hospital, Bolsonaro citou que a obstrução intestinal era uma consequência do ataque de 2018. A nova internação levou à retomada do debate nas redes sociais sobre as investigações do caso. E a hashtag quem mandou matar Bolsonaro foi usada por apoiadores e políticos bolsonaristas nas postagens sobre o presidente no Twitter, onde a hashtag chegou ao primeiro lugar entre os assuntos mais falados da política na segunda-feira. O tema acabou competindo com uma onda de desaprovação ao presidente que circulava nas redes nos dias anteriores, marcada por críticas à ida de Bolsonaro para Santa Catarina, enquanto a Bahia sofria com o efeito de fortes chuvas. Na saída do hospital, o presidente disse que não se vitimizou durante a internação, nem politizou o assunto e que não estava de férias em Santa Catarina. Ele também criticou outra parte da discussão que costuma aparecer quando o atentado volta a ser assunto, que é a teoria conspiratória levantada por parte da oposição de que a facada em 2018 foi falsa. Nessa mesma entrevista, Bolsonaro voltou a lançar dúvidas sobre a investigação da facada. Até hoje, a conclusão da Polícia Federal é de que o autor do crime, Adélio Bispo, agiu sozinho. O presidente não contestou judicialmente essa conclusão, mas publicamente faz críticas à condução do inquérito e, sem apresentar provas, costuma afirmar que houve mandantes por trás do ataque. A investigação foi retomada em novembro de 2021, depois de uma decisão da Justiça que permitiu a quebra de sigilos do advogado que defendeu Adélio. O delegado que estava no caso, saiu do caso agora, está indo para o exterior, e o processo foi reaberto depois de praticamente três anos, e a gente espera que a Polícia Federal aprofunde mais. Por que até? Porque conseguimos agora adentrar o telefone dos advogados. Aí o Bolsonaro está citando uma notícia que saiu nesses primeiros dias de 2022. O delegado responsável pela investigação da facada, Rodrigo Moraes Fernandes, foi enviado para trabalhar por dois anos numa força-tarefa em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O novo chefe do inquérito vai ser Martin Botaro-Purper, que, entre outros casos, já foi responsável por investigações sobre a facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Para entender os desenrolares recentes do caso da facada, vamos então retomar como o inquérito se deu e quais as conclusões até aqui. A começar pelo ataque em si. Em 6 de setembro de 2018, durante um comício eleitoral na cidade mineira de Juiz de Fora, Bolsonaro levou uma facada na lateral do abdômen. O autor do crime, Adélio Bispo, foi preso na hora. Logo veio a público que Adélio tinha sido filiado ao partido de esquerda pessoal de 2007 a 2014. Uma informação que é com frequência citada por bolsonaristas ao falar do caso. Um inquérito policial foi feito nas semanas depois da facada. Nos anos seguintes, a Polícia Federal fez uma outra investigação, mais longa. Depois de analisar ligações e trocas de mensagens de Adélio, o APF concluiu, em definitivo, que o autor da facada agiu sozinho, sem mandantes ou cúmplices. Na Justiça Federal de Juiz de Fora, Adélio foi considerado incapaz em razão de distúrbios psicológicos, o que fez com que ele fosse inocentado do crime de atentado pessoal por inconformismo político, que era apontado na denúncia dos procuradores e poderia render até 20 anos de prisão. O fato de que Adélio tem transtornos psicológicos foi atestado, inclusive, por perícias contratadas pela acusação. Ele segue preso por tempo indeterminado e, em 2022, a sua condição psicológica deve ser reavaliada. Como acusadores, tanto Bolsonaro quanto o Ministério Público Federal poderiam ter recorrido da decisão. Bolsonaro chegou a dizer publicamente que apelaria do resultado, mas nem ele nem os procuradores apresentaram recurso. Então, o caso foi arquivado em 2020. A retomada em novembro de 2021 tem a ver com a apuração de quem teria pagado os honorários de um dos advogados que defendeu Adélio, chamado Zanone e Manuel de Oliveira Júnior. A Polícia Federal investigou isso como forma de apurar se havia alguém financiando os trabalhos da defesa, o que poderia revelar se o crime de Adélio teve o mandante. A conclusão da polícia foi de que Zanone defendeu Adélio de graça, como forma de ganhar projeção. Ele já tinha feito a mesma coisa quando assumiu a defesa do ex-policial Bola, que se envolveu no crime do goleiro Bruno, outro caso com grande visibilidade. Já o advogado diz que foi abordado por uma pessoa que frequentava a igreja de Adélio Bispo para que ele assumisse o caso, e que recebeu R$ 5 mil de honorário, uma parcela do valor devido, mas que não cobrou o restante por causa, nas palavras dele, da confusão que se criou em torno do caso. Durante a investigação, os policiais tentaram fazer uma perícia do celular, que chegou a ser apreendido, e acessar as contas bancárias do advogado. Só que aí a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entrou na justiça contra a quebra dos sigilos fiscal, bancário e de comunicação de Zanone. A entidade considera que abrir essas informações é uma quebra dos seus direitos profissionais, porque o sigilo na comunicação de um advogado com os clientes é um pilar do direito de defesa. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, uma decisão deu razão à OAB. Aí o Ministério Público apresentou um recurso que ficou dois anos pendente de julgamento. Em novembro de 2021, desembargadores derrubaram a liminar que bloqueava a quebra dos sigilos. Com a decisão do tribunal, as investigações foram retomadas e a APF ficou liberada para analisar o material obtido. Zanone disse à imprensa que troca de celular com frequência e que não teme a retomada da apuração, mas que vai recorrer porque considerou a decisão uma agressão ao direito de confidencialidade dos advogados. A troca do delegado que comanda o caso gerou alguma desconfiança dado o histórico de mudanças promovidas por Bolsonaro na Polícia Federal e as suspeitas de que o presidente tenta interferir politicamente na corporação, suspeitas que são investigadas no inquérito do Supremo. Mas segundo informações de bastidores que saíram na imprensa, entre agentes da APF, a avaliação é de que o Rodrigo Moraes Fernandes queria ir para a Força-Tarefa nos Estados Unidos e o movimento é normal. O novo delegado que vai assumir o caso Martim Botaro-Purper está na Polícia Federal há 17 anos e tem na bagagem investigações que apuram o núcleo financeiro do PCC. A facada em 2018 transformou a campanha presidencial daquele ano. A recuperação médica do então candidato Jair Bolsonaro o impediu de participar dos debates, por exemplo, e deu mais espaço para ele na cobertura da imprensa, num momento em que ele tinha cerca de 20% das intenções de voto e não era considerado favorito. Na porta do hospital em que Bolsonaro foi atendido logo após o atentado, o primogênito Flávio Bolsonaro associou a comoção popular em torno da facada à vitória do seu pai. Ele disse, abre aspas, um recado para esses bandidos que tentam arruinar a vida de um cara que é pai de família, que é esperança para todos os brasileiros. Vocês acabaram de eleger o presidente. Fecha aspas. Em 2022, com a retomada do caso, em meio a uma corrida eleitoral na qual Bolsonaro deve tentar a reeleição, os sinais são de que o assunto também vai ter seu espaço na campanha. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Estado nesta quarta-feira. A redatora Isabela Cruz está escrevendo sobre o tema. Isabela, o que está sendo investigado? Para entender essa operação, a gente precisa voltar para setembro de 2020, quando a Polícia Civil deflagrou a Operação Raio-X, para apurar um esquema que teria desviado meio bilhão de reais de recursos da saúde em contratos superfaturados e fictícios firmados por organizações sociais, que são entidades privadas que recebem verbas do governo para administrar serviços públicos. Nessa operação, dezenas de pessoas foram presas temporariamente e mandados de busca e apreensão foram cumpridos em várias cidades do país. Isso porque as organizações sociais suspeitas de São Paulo tinham contratos até no Pará. Algumas pessoas já foram condenadas, entre elas o médico Cleutson Garcia Montale, da cidade de Biriguim, em São Paulo, que pegou 104 anos de prisão por uma série de irregularidades nos contratos de saúde de 27 cidades diferentes, mas obrigação de ressarcir os cofres públicos em quase um milhão de reais. Pois bem, nessa operação, os investigadores apreenderam computadores que, segundo eles, revelaram movimentações financeiras que apontam para o envolvimento da família França no esquema por supostas ligações com esse médico, Montale. Agora, os investigadores apuram se Montale fez doações para as campanhas eleitorais de França em 2018 para o governo do Estado ou em 2020 para a Prefeitura de São Paulo, bem como se essas doações teriam alguma relação com o esquema criminoso do médico. No final de 2018, como governador, França favoreceu Montale. Depois de viajar num avião com ele ao interior de São Paulo, converteu uma pena de demissão que o médico tinha sofrido num processo administrativo por uma mera suspensão de 30 dias. O irmão de França, o médico Cláudio França, que tem contratos públicos, também foi alvo da operação nesta quarta. Bom, o ex-governador nega qualquer irregularidade e considera que a operação contra ele tem caráter político. Ele afirma que não tem, nem nunca teve, qualquer relação comercial ou advocatícia com as pessoas e empresas que são alvo da investigação, nem com a área médica em geral. E qual o lugar que França ocupa hoje no contexto eleitoral? Ele é o pré-candidato do PSB ao governo do Estado de São Paulo. Está ali com 13% ou 19% das intenções de voto, segundo o Datafolha de dezembro, a depender de quem vai participar da corrida. Ele fica atrás do ex-governador-geral do Alckmin, que é o favorito na disputa e está sem partido por enquanto, e do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Mas bastante coisa ainda pode mudar com as negociações que os partidos estão fazendo para o governo paulista. Negociações que, aliás, estão bastante vinculadas aos debates nacionais para a presidência. Porque o cenário é assim. França, que foi vice de Alckmin, está articulando para que Alckmin se filie ao PSB para concorrer à vice-presidência, numa chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso, claro, abriria caminho na disputa estadual para o França. O PT de Lula, por sua vez, está negociando com o PSB a possibilidade de uma federação partidária entre as duas legendas, de forma que elas atuem conjuntamente no Congresso no próximo mandato. Se isso for para frente realmente, a federação só poderá ter um candidato a governador, ou França ou Haddad. Aí quem sobrar concorreria ao Senado. Muitas negociações ainda para acontecer, portanto. Dependendo agora também dos rumos dessa investigação de hoje. O texto da Isabela, você lê no nexujornal.com.br. Em meio a uma onda de protestos, o primeiro-ministro do Cazaquistão e todos os membros do seu gabinete renunciaram aos cargos. O repórter especial João Paulo Charlot fala mais sobre a crise política no país. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O primeiro-ministro do Cazaquistão, Askar Mamin, renunciou junto com todos os seus ministros na manhã desta quarta-feira. A renúncia dele foi aceita pelo presidente, que indicou o vice para assumir no lugar. A troca é resultado de uma grave crise política que se instaurou no país nos últimos dias. Essa crise teve início no domingo, quando milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra o aumento no preço do gás liquefeito de petróleo. Esse gás é usado não apenas para cozinhar e aquecer as casas no inverno, mas também para mover os carros do país, que recentemente fez uma grande campanha de conversão dos automóveis de gasolina para gás. Na cidade de Almaty, os manifestantes chegaram a invadir e queimar o prédio da prefeitura. A polícia prendeu mais de 200 pessoas e pelo menos 95 policiais ficaram feridos. O Cazaquistão é um grande produtor de petróleo. O país tem a nona maior reserva petrolífera do mundo. O produto também é motor da economia local. Ele responde por 21% do PIB e por 70% das exportações. O país foi uma das repúblicas soviéticas até tornar-se independente em 1991. O período seguinte foi marcado por crescimento acelerado, mas a pandemia fez a economia andar para trás. Nesse país da Ásia Central, a polícia costuma reprimir manifestações com violência. A Human Rights Watch, uma das principais organizações de direitos humanos do mundo, diz que são comuns no Cazaquistão as prisões arbitrárias e a repressão a opositores. Agora, com os protestos por causa do preço do gás, a população conseguiu pôr abaixo um governo inteiro. Resta ver o que vai emergir no lugar quando a poeira baixar. Da investigação do caso Adélio, passando pela operação policial contra o ex-governador paulista Márcio França e terminando com a crise política no Cazaquistão, Durma com Essa. Com roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Aline Pellegrini, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Deise Witz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.